No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como ativar o modo escuro no Google Maps. Modo escuro ou modo noturno no Google Maps já é uma realidade nos celulares Android. Mas você sabe como usar esta tecnologia no seu smartphone? Smartphone? Se eu soubesse, eu não estava aqui perdendo meu tempo nesse vídeo. É verdade. Hoje estaremos ensinando passo a passo como fazer a ativação da tela escura no seu aplicativo. A novidade é para celulares com versões 6.0 ou superior no Android. Google Maps. Ativando o modo escuro noturno no aplicativo. Passo 1. Inicie o Google Maps no seu celular e clique no ícone e clique no ícone com a sua foto de perfil. Após clicar, um menu suspenso será aberto. Passo 2. Após o menu abrir, clique sobre configurações. Passo 3. O próximo passo é clicar sobre as configurações tema. Ele estará ativado por padrão como sempre com o tema claro. Passo 4. Um novo menu suspenso será exibido e será possível escolher entre sempre com tema claro, sempre com tema escuro ou o mesmo tema do dispositivo. Selecione uma das duas outras opções e clique em salvar. Passo 5. Neste mesmo menu é possível alterar a aparência do mapa durante a navegação. Por padrão, ele irá seguir o esquema dia e noite. Onde mesmo com o tema escuro ativado, a navegação do GPS estará clara durante o dia. Clique em ir para configurações de navegação para fazer as mudanças. Passo 6. Por padrão, a configuração é automática, mas é possível mudar o esquema de cores para dia ou para noite. Escolha noite, se quiser que durante a navegação, mesmo de dia, o modo noturno seja exibido. Passo 7. Salve e pronto. Com esse passo a passo, a ativação do sistema escuro no Google Maps ficará mais fácil. Mantenha sempre o seu aparelho atualizado. Tá bom. Gostou desse vídeo? Não. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Valeu pessoal. Até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.